Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar cebolinha em conserva Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu sou a Nathalie e hoje eu vou ensinar vocês a preparar uma conserva de cebolinha Que fica uma delícia, super temperada e ácida na medida certa E eu tô falando ácida na medida certa porque geralmente quando eu compro essas cebolinhas Elas são bem ácidas, aí você vai morder a cebolinha assim Aí explode aquele vinagre bem ácido assim que arrepia até o cérebro Aqui em casa a gente sempre faz essa cebolinha porque eu e o Serginho a gente adora Pra tomar com uma cerveja, é um aperitivo gostoso e ao mesmo tempo não engorda muito Então é aquele petisco do bem E enquanto eu vou começando aqui, já deixa aí seu like pra dar aquela força pra gente Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito Ativa lá o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo E compartilha esse vídeo com todo mundo pra ajudar a gente a divulgar nosso trabalho Quando a gente prepara uma conserva, a gente tem que seguir algumas etapas E a primeira delas é a limpeza e a esterilização dos potes de vidro Dos utensílios que você for usar e dos alimentos que você for usar também Precisa lavar bem e tal E a gente faz isso pra evitar, pra diminuir ao máximo a possibilidade de proliferação de bactérias Eu tô aqui com o meu vidro já esterilizado E se você quiser ver como você faz isso, é só você clicar no card aqui em cima Que tem um vídeo onde eu explico direitinho A minha cebolinha já tá descascada e higienizada Os meus temperos frescos também E os temperos secos, eles como já são secos Eles não proliferam bactérias assim tão facilmente Então não tem problema A primeira coisa que eu vou fazer é colocar na minha panela A água, o vinagre, o sal e o açúcar E aí eu vou ligar meu fogo e vou deixar essa água aqui esquentando Até dissolver bem o açúcar e o sal E aí a gente vai colocar a cebolinha e o resto dos ingredientes Minha água já tá quente, já dissolveu o sal e o açúcar Então vamos continuar aqui a receita Vou pegar essa cebolinha, vou colocar na panela Vou adicionar também os temperos E aqui eu tô usando tomilho e louro Semente de mostarda E aí eu usei pimenta calabresa, pimenta preta E também tô usando cravo E eu acho que em qualquer conserva o cravo faz a diferença Tem que ter um pouquinho de cravo E tô usando também alho Então só o dente inteiro mesmo, descascado Então eu vou adicionar tudo isso aqui junto E vou deixar cozinhando por 5 minutos Esse tempo de cozimento vai fazer com que a cebola fique com aquele sabor mais suave Mas vai manter a crocância dela Então fica perfeita Minhas cebolinhas já estão aqui há 5 minutos Então vou desligar Vou despejar minha cebolinha aqui nos meus potes Vou tampar E agora a gente vai continuar com o processo de esterilização Pra finalizar aqui Então eu vou colocar dentro da panela Com a água já morna Já quase quente já E aí vou deixar Vou cobrir com água de novo E vou deixar fervendo por mais uns 20 minutos E aí vai tá pronta a nossa conserva A cebolinha já ficou aqui mais de 20 minutos Já vou desligar o fogo E vou deixar o vidro aí dentro Até esfriar E aí a gente tira E vê se fez o vácuo E aí como toda conserva Quanto mais tempo ela ficar Nessa conserva aí Maturando O sabor da cebolinha Mais gostoso é Então deixa aí Pelo menos uns Pelo menos uma semana Duas aí nessa cebolinha Antes de você consumir Mas claro que a gente vai experimentar aqui Porque aqui em casa Olha, não consigo esperar essas duas semanas Nunca dá A gente acaba antes Então vamos ver como é que ficou E é isso pessoal Essa foi a receita de hoje Espero que vocês tenham gostado Quando fizer Não esquece de marcar a gente lá no Instagram E a gente se vê no próximo vídeo Até mais E aí 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 E aí